Olá, nós somos o quarteto dos três irmãos Pedro e Paulo, fundadores da 432 e filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Até agora podemos cantar e tocar na vossa companhia, nos vossos eventos, nas vossas reuniões, sempre através das artes, animando o potencial humano das vossas organizações. No momento atual, também nós alterámos a nossa abordagem aos eventos corporativos porque os tempos são de mudança. Pois, mas há algo que não muda nestes tempos. A comunicação e a motivação continuam a ser a raiz do desempenho dos colaboradores. E, neste novo tempo, é imprescindível garantir que todos estão evolvidos. Nós na 432 temos pessoas, sistemas, tecnologias e, sobretudo, criatividade para continuar a reforçar laços. Numa altura em que ainda se pede distanciamento social, nós temos soluções para que fiquemos todos mais perto de todos. Hoje já o estamos a fazer com os nossos clientes. Uma das nossas marcas é a criação de conteúdos de comunicação à medida e, mesmo confinados, continuamos livres para abraçar o desafio que estes tempos encerram. Mesmo longe, podemos estar perto. Não podemos? Então não podemos. Claro que podemos. Um, dois, três e... Estarmos juntos de uma forma diferente Dizem que é o novo normal Novos tempos, novas soluções Despertar ainda mais emoções Estamos juntos e dizemos presente 432 Para entrar em contacto connosco, podem ligar para mim Ou até para mim E não podem ligar para mim? Porquê? Pois, o pessoal cá debaixo é que fica sempre... Por baixo? Os lá de cima é que têm a mania Pronto, não liguem Mandem um mail Ou liguem Última saída é um ovo podre E sim 933 1033 Obrigado.